Música Hoje nós estamos realizando a 70ª Semana Jurídica do curso de Direito da UNAERC. Esse já é um dos eventos mais antigos e tradicionais do Brasil e possivelmente também um daqueles que reúne o maior número de pessoas. Temos aproximadamente aqui cerca de mil pessoas que participarão do evento. Essa semana ela tem um quede especial para nós. Primeiro que nós estamos completando 70, então é septuagésimo. E segundo que nós estamos completando 30 anos de Constituição Democrática. Então a semana ela vai estar centrada nesse eixo dos 30 anos de Constituição Democrática do Brasil. Sobretudo em razão do momento que temos aí alguns desafios à nossa Constituição e à nossa democracia. Principalmente é trazer para os nossos alunos ideias e pensamento de pessoas de fora da universidade. Então isso enriquece a cultura do aluno e principalmente nos permite o diálogo e o contato com juristas de grande expressão nacional. Vou falar sobre os impactos da Constituição Federal de 88 no direito civil, os principais vetores constitucionais, ingerências e novos desafios. É uma matéria híbrida, interessa para o direito constitucional, para o direito civil também. E é claro, o meu propósito é conduzir os alunos à aplicação da Constituição também nas relações privadas, também no direito civil. Esse tipo de evento é sempre muito produtivo para quem está no ramo jurídico, né? Especialmente hoje, no aniversário de 30 anos da Constituição. Tem muito a agregar aí para o repertório de quem trabalha nessa área. Do ponto de vista da ANERP eu acho excelente, porque está sempre trazendo aí novidades, a jurisprudência, a doutrina para a proximidade dos alunos e ex-alunos que querem participar, né? É excelente, só nos enriquece profissionalmente. Um evento como esse agrega bastante pessoas, a gente conhece os palestrantes, a gente dá uma... como se fosse um norte para ver qual carreira a gente quer seguir. Participar de um evento como esse, para a minha vida profissional, acho que agrega muito conhecimento e muita didática fora da sala de aula. Tchau, tchau.